David Livingstone, aquele grande missionário, foi fazer missões em terras estrangeiras, ficou naquele país um tempo, quando já estava desgastando a sua vida, ele morre, a igreja que o enviou, vai buscá-lo, vai trazê-lo de volta, diz a história que os africanos disseram, leva, pode levar, sepulta ele aí, quando o corpo chegou, havia um buraco do lado esquerdo, e faltava o coração, David Livingstone foi o corpo, mas o coração ficou plantado embaixo de uma árvore, porque eles disseram, nunca ninguém nos amou tanto assim, o coração dele é nosso, é psiu, olha para mim, meninas de 12 anos estão começando a se prostituir, qual é a sua resposta para isso? de cada 10 jovens no Brasil, 1 já usa drogas, não é experimentou, usa, de cada 10 jovens neste país, 1 já usa drogas, representa 10% da nossa juventude, o que podemos fazer com relação a isso? o doutor Josué Irião, um grande missiologista, fez um estudo recentemente, ele chegou a seguinte conclusão, para ganharmos o mundo inteiro, missionários, só dos que nascem, era preciso, ganharmos, mais de 250 mil pessoas por dia, segundo os cálculos do missionário, do doutor Josué Irião, nós vamos levar ainda 44 anos, para alcançar o mundo inteiro, e você fica dentro, aí eu vou falar, e você fica dentro da igreja, se ele cantar primeiro, eu não quero cantar depois, morre no mundo 180 pessoas por minuto, algumas delas moraram ao teu lado, pois bem, é essa oferta que vamos escolher agora, não é dinheiro, nem carro, nem casa, é oferta de vidas, não vem aqui para fazer uma média, não, é chamado, porque você vai depositar a tua vida como oferta, e daqui a alguns dias Deus vai falar, e aí, vamos agora? A oferta que a gente coloca no altar dele, ele vem buscar depois, eu não preciso falar mais nada, sai do seu lugar e venha, sai do seu lugar e venha, nós não podemos terminar este congresso missionário, sem fazer um apelo, vem, 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 eu vou pedir gentilmente, para que o pastor Sérgio ore, daqui a pouco, quando todos os que estão entendendo e aceitando, estão vindo, sai do seu lugar e venha.